Oi pessoal, bom dia. Gente, eu nunca sei pra onde olhar, aí eu fico estrábica, né? Eu acho que é ali mesmo. Gente, bom dia. Não estranha a minha voz, eu tô... E eu fico com a garganta toda inflamada, praticamente fechada, mas mesmo assim. Eu vou sair agora, vou no mercado, vou me dar o luxo de ir no mercado. Eu trabalhei sábado e domingo, ou trabalhei sexta e sábado. Saí de uma cliente, já fui pra outra, fui dormir na outra cliente. Vocês vão ver isso no vlog que eu vou mandar depois, no vídeo trabalho de cozinheira que eu vou mandar depois desse vlog aqui. Tô uma bagunça aqui em casa, roupa pra passar, cama, tudo assim, revirado. Que eu deixei, né? Quando eu saí na sexta-feira. E as roupas ficam secando, agora tenho um sonho pra me lavar ainda. Eu sou muito chata, gente. Praticamente eu uso roupa uma vez, calça, no mínimo duas, três, tá entendendo? Mas se eu saio na rua, se eu ando de ônibus, metrô, seja o que for, transporte público, eu não gosto. Eu já chego, já vou jogando pro cesto pra me lavar. Então tô cheia aqui de coisa pra fazer. E eu tô muito, assim, chata pra comer. Eu tô aqui na mesa do café, pra vocês terem uma noção. O meu café da manhã foi a sopa pra descer aquele quentinho. E eu tô sem fruto, eu tô sem nada aqui em casa, sabe? Então já fiz uma lista aqui, vou no mercado comprar. Talvez eu até me der vontade de comer canje. Como eu não vou fazer por esses dias a marmitinha, porque eu tenho que fazer compra ainda. Tenho que fazer compra de produto, de limpeza. Eu quero ir lá no atacado, lá no açaí. Porque aqui em casa, aqui perto de casa, eu não tenho o que eu quero. Peraí, gente. Não tenho o que eu quero comer. É, o macarrão parafuso integral, sabe? Que é o que vai constar também no nosso desafio, da receita, do cardápio do desafio das marmitas. Então eu quero aproveitar, quando eu for pra fazer as comprinhas do desafio, já comprar os produtos de limpeza lá. Como tem variedade, é mais em conta, né? Mas agora eu vou ali no Extra. Só vou no Extra, no Sacolão e na farmácia. Na farmácia eu vou comprar cataflã. Eu tô tomando nimosulídeo, mas não aceitou bem, sabe? Cataflã já corta bem rápido essas inflamações. E pra mim tomar benzetacil, ela tem que estar toda fechada. E não tá nesse extremo que nem foi daquele tempinho atrás, que eu fui lá pra UPA e eles me passaram benzetacil. E é isso, gente. Eu vou lá no Sacolão. Vou mostrar, vou levar vocês comigo. Vou descer, já me troquei. Coloquei minha blusinha de guerra. Nesse calor. Ela é tudo de bom. Então eu vou levar vocês comigo, tá? Mostrar um pouco lá do que eu vou comprar. Vou ver que hoje é domingo, né? Ontem que chegou tudo fresquinho, bonitinho. Mas no Sacolão maior sempre tem mais coisa, mais variedade. Bom, vamos lá? Vamos lá fazer essa comprinha. Já tô com as sacolas aqui, tudo prontinho. Só descer as escadas. Mas eu vou trocar aqui o tênis. Já estou com o aparato. Gente, eu vou pintar aqui em casa. Pintar tá muito feio, muito suco. Eu estou indo, mas tô esquecendo a bolsinha com os cartões, né? Aí, como é que eu faço, né? O álcool tá aqui dentro da sacola. Vamos sair. Gente, eu vou ver se minha conta de luz tá ali. Desse mês de janeiro. Tô estranhando. Olha a escadaria, gente. Tem o pé em Jesus que ele vai me dar. A vitória de eu não tenho mais que sofrer isso. Gente, eu vou ter que ir ali, ó. Pagar uma conta. Se eu pego, às vezes, as coisas ali no restaurante, pra pagar depois. Vamos, querido. Já paguei. Já paguei. Já zerei minha dívida. Chegando. Eu já vi que o detergente aqui da marca do mercado... Eu tô vindo no extra mesmo, gente. Ó, é assim. O extra aqui, aqui e o dia ali. Legal, né? Eu vou pegar esse carrinho granulco, que eu não tô encontrando o pequeno aqui. Se lá entra, a gente vai comprar. Aí, quando chega aqui na entrada, eu passo o álcool. Eu vou pegar o produto de preto aqui mesmo. Vou pegar maciante. Ó. Vou pegar maciante. Eu vou comprar maciante, pessoal. Mas maciante... Minha mãe usou um e ela gostou. O IP. Tem esse IP ali e tem aquele IP lá. Ai, não tem nem preço. Que eu vou lavar os jeans. E eu quero que fique o cheirinho. Ó. Eu vou comprar esse aqui, gente. Tem o outro ali. Aqueles outros que é mais concentrado. Mas tá 18 e pouco. Eu vou ver o preço desse aqui, que eu não sei quanto que tá. Aí eu vou experimentando. Porque eu não sou de amaciante. Ó. Vamos ver o preço dele aqui. Cadê o troço, meu Deus do céu? Silvio. Ó, gente. Saiu. Ó. Sete reais. Eu vou comprar. Porque tá sete reais. Esse dois litros. Peguei papel higiênico. Gente, isso aqui não faz parte do meu... Da minha compra de produto de limpeza. Porque eu tô precisando. Porque acabou lá em casa. Então, ó. O IP tá 2,5. O limpeza tá 2,49. Só que eu quero levar o de limão. Isso eu tô vendo aqui. De limão ou de maçã? Eu quero um cheirinho. Acho que eu vou levar até o de maçã. Da limpeza mesmo. Tá 2,5. O IP só tem o coco, o neutro e o clínio. Agora. Vou ver se eu encontro minha porta de 10. Tá 7... Ah, peraí. Tá 7... Vou levar esse aqui. Tá 7,89. Oito reais, né? Eu vou procurar ver se tem close-up aqui. Gente, não encontro meu close-up gel. E eu só... Eu vou ver se... Aqui não tem, ó. Só tem creme. Eu não uso creme dental. Só uso gel. E close-up pra mim é o melhor. Então, do grupo de limpeza, já comprei, gente. Agora, eu não coloquei iogurte na minha lista, mas eu vou levar o iogurte. Mas, vamos ver as outras coisas. Integral aqui, só tem espaguete, só tem farfalle. Mas, eu não quero. Eu quero o fuzilho. Tem fuzilho, mas não tem integral. Então, eu vou ter que ir mesmo lá no açaí. Tá vendo, ó? Ó, 1,49, ó. Coquetel. Tá bom. Eu vou pegar até 2, já. Hoje tem, gente. Mas, eu quero ser me desnatado, que eu levei o integral. Ó. Mas, não tá tendo da marca deles. Vou levar 2. Gente, peguei 3 leites. Peguei uma bolacha doce, porque eu tô com vontade. Ah, as frutas aqui não tão bonitas. Eu não gosto de pegar aqui também, nem de não tá bonita. É véia. Ó, mas a banana tá. Acho que eu vou levar a banana. Vou levar essa banana aqui. Vou pegar um açúcar demerara. Tá? Não tá bonito também, não. Vou levar um açúcar fit. A banheirara tá muito caro pro meu bolo. Vou levar um fit, né? Preciso de açúcar, às vezes. Peguei um abacate também. Peguei a banana ou o abacate. Comprou um chá de hortelã. R$ 4,85. R$ 4,85. Ó. Mas é o que eu mais gosto. Vou comprar o preto, não. Ó. Tem um mint aqui, ó. Nossa, esse aqui deve ser uma delícia, hein, gente? Gente, ó. Ó. Falei pra vocês que eu já tô enjoada, né? Vou me dar esses luchos. Vou comprar esse aqui, ó. Vou ter um bagatinho. Parece ser mais forte. Gente, meu melita pequeno tava, tava, como é que se diz? Tava sumido. Tá 10h22, ó. Cenoura aqui tá boa. Eu vou comprar duas cenourinhas só, que é pra me jogar no suco. Aliás, eu acho que umas quatro. Vai me fazer suco e pra me fazer... A canja, se eu for fazer. E a beterraba também vou comprar 4,85. Ali tá 2,39. 2,99. E a beterraba é 4,85. Só vai me fazer suco. Oi, gente. Acabei de chegar da rua. Eu tava gravando lá no mercado. Vocês viram, né? Mas eu fiquei... Não sei o que aconteceu que não deu pra me gravar mais. Que a bateria tava dando... A bateria não. Tava dando a memória cheia. E ontem eu tirei tudo. Enfim. Eu tenho que resolver esse lance também aí. De uma câmera. Resolver aquela. Não sei. É muita coisa pra ver. Só eu. E a grana acaba sendo curta, né? Mas eu... Então, eu fui no mercado. Comprei algumas coisas. Tá? É o que eu vou mostrar primeiro aqui. Porque eu deixei as coisas aqui. E saí pra ir na rua, gente. Eu não me dei conta que já era tão tarde. Cheguei lá no sacolão. As portas eu tava praticamente já... Se arriando já. Pra fechar. E... Já era 2 horas. Eu saí de casa. Acho que faltava uns 10 minutos. Aí eu passei na farmácia. Comprei o cataflã. Né? E... Encontrei também lá a minha pasta de dente. Que eu comentei. E... E... Então eu fui. E é isso. Aí eu vou mostrar que eu comprei umas coisinhas. Que eu queria... Quero fazer canja. Né? É... Eu ia fazer. Já vai dar 3 horas. Eu não comi nada. Só comi... Aquela aguinha de sopa. Né? Eu comprei muita fruta aqui. Comprei bolacha. Comprei umas coisas que eu tava... Não tô pensando em dieta hoje. E nisso... E nisso... Já foi... Acho que quase 300 reais. É tudo dito? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Que eu... Pra mim guardar já o que tem que guardar. Comer alguma coisa. Eu tô... Lavando ali uns pães de prato ali. Pra me estender e me ajeitar pra nossa live. Ah! Quando esse vlog sair, a live já saiu. Então... Eu sempre deixo a live salva aí no canal. Só vocês trabalham... É... Procurar na playlist de trabalho de cozinheira. Tá? Onde eu vou estar conversando com as meninas. Tirando dúvidas referentes ao trabalho de cozinheira. E dúvidas também referentes a alguma receita. Tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou abaixar a câmera aqui. E mostrar pra vocês. Tá? Bom, gente. Vamos lá. Hoje eu fiz a minha comprinha. Que não era nem pra ser isso tudo. Mas... É... Porque eu... Tô desse jeito. Faz dias que eu não como direito. Até saiu um pouco da... Da meta aqui. Da... Das coisas mais light. Que eu até comprei, ó. Um mínimo balduco. A fome faz isso. Você ir no mercado com fome. Aí comprei pão. Pão francês integral. Comprei esse mini balduco. Comprei esse açúcar fit aqui. Tá? Porque lá no encontro lá. O açúcar pra mim... Açúcar de forno e fogão. Adoçante, né? Comprei bolacha maria. Aí lá no hortifruti de lá. Eu já trouxe já a batata. A cenoura. Aqui tem beterraba. E eu trouxe um pouco a mais de cenoura. Que eu quero fazer suco. Tem um abacate aqui pequeno. Comprei a banana. Eu compro, escolho, escolho, escolho. E ainda trago. Mas tá bom. Comprei essa banana aqui. Tá? Aí no açougue lá, gente. Comprei coisa pra minha canja. Comprei moela. Comprei pescoço. Quem não gosta, eu comprei pescoço. O pescoço deu R$6,59. O quilo tá R$5,99. Comprei moela. Outro dia eu fiz moela aqui no canal. Ficou muito gostoso. Eu gosto. A moela ficou R$6,02. O quilo é R$13,99. Comprei três gominhos de toscana. Mas não é a aurora. Essa aqui é a perdigão. Não tinha aurora lá. E eu queria algo fácil. Se me desse fome de alguma coisa, sabe? Quente mais tarde. Aí eu comprei. Porque aí eu jogo ali ferro. E depois dou uma grelhadinha. E comprei pezinho de frango, gente. Ó. Pezinho de frango. Que tá R$6,90 o quilo. E ficou por R$4,10. Isso aqui, tirando a linguiça, eu vou colocar pro freezer. Porque quando eu for fazer, eu tiro de uma vez. Faço um tanto com a canja. Eu vou fazer com arroz integral mesmo. Tá bom? Aí aqui, parte geladeirinha também. Comprei esses iogurtes, que já vai vencer já. Então tava um precinho bom. Desnatado. Da Vivi, que eu gosto. Comprei um suquinho de laranja. Apesar que eu tenho... Depois daquele problema, me deu terror. Mas eu tô precisando de um suco de laranja. Vou tomar com o cataflã. Comprei também pra deixar ali, quando me dá enjoo. Eu tenho uma água tônica ali. Eu não quis comprar tônica. Comprei uma garrafinha de Coca-Cola, que tava saindo R$3. Tava um precinho bom. Comprei aqui 100 gramas de cada de mussarela. E 100 gramas de mortandela. E um pedaço de queijo branco, ó. Comprei 3 litros de leite Taek. Gente, aqui esse queijo branco saiu por R$9,15. 300 gramas. E aqui tem 100 gramas de mussarela. Saiu por R$4,21. Tá R$42,00, gente. Olha o quilo da mussarela. R$43,00, né? R$42,99. E a mortandela saiu por R$1,68. Que tá R$17,49. O queijo branco tá saindo por R$27,90. Comprei 3... Tava 4 e pouco. R$4,59, se eu não me engano. É... O leite. Aí eu comprei errado o outro. Esse daqui é semi-desnatado. Outro eu tinha comprado integral. Eu gosto de comprar o semi-desnatado. Quando não encontro desnatado. Vocês viram isso? Vocês viram eu pegando esse chá aqui. Dessa marca aqui. Super luxuosa. Vou experimentar mais tarde. Aí, gente. Aqui na higiene. Comprei o desodorante Monange. Que tava no precinho bom. Comprei um detergente. Comprei, gente. Eu não sou de comprar amaciante. Mas como eu vou lavar ali meus jeans. Eu sei meio que eu quero... E jeans demora a secar aqui dentro de casa, né? É... Então, eu comprei. Eu comprei assim. Se não for o mesmo cheirinho que eu senti. Quando eu senti ele. Eu vou comprar depois do concentrado. Mas me falaram que o IP. O amaciante IP. É bem gostoso, ó. Vocês aí conhecem? Fala pra mim aí. Eu comprei esse aqui. Intenso. Ó. Eu não entendo nada, gente. Porque como eu gosto do... Do sabor hipotexã. E ele deixa o cheirinho bom. Então, não tem o costume. Mas eu comprei dessa vez aí. Se vocês tem o costume de usar esse IP aqui. Sem ser o concentrado. Aquele da garrafinha menor. Me fala, tá? Mas eu vou usar. Não sei se hoje ainda ou amanhã. Comprei os dois, né? Guardanapo. E se vocês viram pegar. Tava um preço em bom. Então, já comprei também dois pacotes de... Eu gosto de usar essas máscaras no trabalho. Porque não aperta tanto minha orelha, gente. Fica sobre a touca, sabe? E comprei também o papel higiene. Tá bom? Eu tive que comprar essas coisinhas aqui. Apesar que o... Compra de produto de limpeza. Eu vou lá no atacado. Mas... É... Isso aqui foi do mercado. Vou mostrar pra vocês... Vou falar pra vocês os valores. Porque não tá nada barato, né? Então, pessoal. Essa comprinha aqui. Na minha mini mesa. Ficou, ó. O R$1,164. Tá? É... O valor total. Deu R$1,86. Mas eu tenho um desconto lá. Porque eu coloco o clube extra. Então... Aí teve um desconto de R$22,24. Tá bom? Aí ficou por R$1,64. Tá? Foi a nossa comprinha aqui do mercado. Gente, agora vamos às comprinhas do sacolão. Já guardei a do mercado. Vamos lá. Gente, eu tô fazendo um café ali. Porque como eu não tomei café hoje, né? Eu preciso... Tá mais esperta pra lá. Ó. Colocando aqui, ó. Comprei dois morangos. Dois embalagens de morango. Tava R$4,00 cada uma. Comprei esse mamão. Mamão... Eu fui pra comprar mamão papaya. Mas eu prefiro o formosa, que é menos doce, né? Menos calórico. Tá R$10,00 o mamão. Gente, olha o tamanho dessa goiaba. Que eu achei que fosse mamão. Comprei duas goiaba. Eu pesquisei pra ver quais são as frutas com vitamina C, né? Pra mim poder fazer suco, bater. Então, duas goiaba. Comprei. É goiaba vermelha. Cheirinho de goiaba fica, né? Eu fui colocando tudo aqui. Ah, gente. Comprei também uma água de coco, ó. O que eu coloco aqui e depois eu levo pra fazer pra higienizar. Comprei também essa bandejinha. Água de coco. Eu já até tomei lá, ó. R$100,00 essa água de coco. Essa uva, gente, tava por R$4,00. É uva com semente comestível, tá? Então, ó. Tudo isso pra me higienizar depois. A uva. Comprei porque hoje eu tô impossível. Um pãozinho doce que eu tava vontade de comer. E não vi assim lá no extra. Nossa, é muita sacola. E aqui... Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Como eu já fui já fechando, já tava uma promoção lá das bandejas das frutas já cortadinha. E lá eu conheço a procedência, então eu compro. Eu já mostrei aqui no canal. Aí tava três bandejas por dez. Que é cinco. Tá até aqui os valores. Melão, melão, melão amarelo, melancia. Aí comprei duas bandejas de melão amarelo. Não sei onde eu vou colocar isso agora. A geladeira tava vazia, né? Eu tinha lavado, não tinha nada. Agora eu vou ficar só com as frutas. É... Comprei... Peraí, gente. Ó, pessoal. Comprei duas bandejas de melão amarelo. Comprei essa aqui de melão branco. Mas acho que eu tenho... Deixa eu ver se for mais um aqui. Eu não estava afim de descascar fruta. E eu sabia que lá vende assim. Abacaxi... Ah, isso mesmo. Comprei duas bandejas de melão branco. E duas bandejas de melão amarelo. Comprei uma de abacaxi e uma de melancia. Tá? Aí comprei também... Tá aqui, pessoal. Ah, comprei... Gente... Gente, não acerto isso aqui. Comprei um pedaço de gengibre. Dois pedaços de gengibre. E comprei, acho que... Cinco ou seis... Três... Cinco... Laranja-pera também, gente. Pra me fazer... Pra me chupar ela. Eu preciso chupar do que fazer... E na farmácia encontrei... Minha... Minha colosap. Ó, colosap em gel. Ó. Só gosto dela. Gente... E comprei o cataplão, que agora eu vou tomar com um pouco daquele suco de laranja lá. Então esse foi do sacolão, tá? Então no sacolão, gente... Foi isso. No sacolão eu gaste... É... Eu gastei 62 aqui, tá? No sacolão. Na farmácia foi 23. No cataflã com a pasta de dente. 23. E aqui no sacolão foi 62. Tá? Ó, pessoal. Cheio de fruta. Abacaxi. Ali dentro tem melão. Aqui embaixo tem melão também. Ali tem melancia. E... Tem esses. Pronto. Tá com o meu coelho daqui. Cheio de frutas. Graças a Deus. Ah, gente. E aqui tem umas frutas, ó. Tem o mamão, tem a laranja, o abacate, a banana que tá ali. E tem a cenoura e a beterraba que eu vou fazer. Nossa, nem tirei o gengibre do pacote ainda, que eu vou fazer suco. Gente, ó. Eu vou bater uns moranguinhos. Morango é o que passa mais rápido, né? Então eu vou bater aqui com... Com iogurte. E vou ver o que que eu bato mais. Colocar chia também. Porque tem fibra e tem vitamina C. Ó. Bastante chia. Ó. Bastante chia. Coloquei adoçante também. Tirei essa goiaba também pra fora. Mais tarde eu como. Vou deixar ela de gelando. Aí mais tarde eu como. Vamos bater? Gente, eu vou fazer... Batata com linguiça. Eu tô com a água do arroz aqui, ó. É... Que eu vou fazer arroz integral. Arroz integral demora muito, né? Eu tô morrendo de fome. Mas eu vou fazer o arroz. E vou fazer essa carne com batata. Tem um pouquinho de feijão ali. Eu só vou recomeçar a minha dieta. A minha dieta alimentar só. Depois que eu fizer as compras mesmo. Depois que passar essa semana. Depois que passar aqui os dias que vai ser pintado aqui em casa. Então vai ficar meio louco aqui. Aí depois que passar tudo isso. Eu vou começar e quero fazer o desafio. Não esqueci. Vou fazer o desafio. Dar marmita aqui. Pra gente. Então eu tô esperando levantar a fervura. Já tá temperadinha. Temperadinha. Eu coloquei alho e sal. Mas eu vou colocar um pouquinho de azeite. Colocar o arroz. Vou fazer pouquinho mesmo. Só uma xícara. E aqui nessa panela. Vou ligar o fogo, né? Porque eu não liguei. Quando levantar a fervura aqui. Eu vou salgar também as batatas. E colocar açafrão. Pra ficar com aquela cor bonita, sabe? Olha, gente. Levantou fervura. Eu vou dar uma salgadinha aqui na água. E colocar o açafrão. Ó. Coloca na água. Dá uma mexida. Eu coloquei com água quente, né? Era pra eu ter colocado com água fria. Mas tudo bem. Eu vou colocar mais. Porque eu quero mais amarelinho. Ui. Nossa. Fiz uma caca aqui, ó. Ai, eu tô correndo aqui. Gente, ó. Agora eu vou abaixar o fogo e deixar cozinhar. Tô chegando no ponto que ela tá cozidinha. Mas não... Mas ainda firme, sabe? Porque depois eu vou misturar na carne. Não, na... Na linguiça. Ó. Tá? Agora eu vou deixar ela cozinhada. Gente, eu decidi colocar aqui a linguiça também aproveitar. Essa fervura. Colocar a linguiça. Porque assim ela dá uma fervura. Eu não frito ela assim direto, sabe? Eu gosto de deixar ela ferver. Aferventar um pouco. Porque ela fica mais firme pra me cortar. Olha, gente. Já tô tirando. Tá? Olha aqui, ó. Batata tá firme ainda, mas já entra. Tá vendo? Porque depois a gente vai misturar com a linguiça ainda na panela pra não quebrar. Eu sou chata pra batata. Então, quando eu tô com vontade de comer, eu gosto de comer elas assim. Dependendo do que eu tô com vontade de comer. Eu gosto de comer elas assim, inteiras. Ó. E a... Eu dei uns furos aqui na linguiça, ó. Então, também já vou já tirar ela. Esse caldinho, eu arrumo um pouquinho. Tento... Eu vou usar um pouquinho aqui, caso precisar. Vou tirar a linguiça. Também deixar escorrendo aqui na tábua. Então, vou deixar escorrendo aqui um pouco. Depois eu corto ela em pedaços grandes. Eu vou dar uma fritadinha. Eu vou entrar com o temperinho, que é o pimentão e o alho que eu tenho aqui. Aí eu deixo de dar uma douradinha. É... Vou entrar com um pouquinho daquele caldinho que sobrou, ó. Até aqui, ó. Tá? Só isso mesmo. Ó, gente. Ainda coloquei um pouco de colorau, ó. Eu tenho orégano aqui, salsinha seco. Também depois eu coloco um pouco. Ó, tá vendo? Agora eu vou colocar um pouquinho daquele... Aquele caldinho aqui, ó. Ai, meu fogo tá baixo. Por isso que tá demorando aqui. Ó, gente. Só pra soltar esse fundinho e cozinhar um pouquinho esse pimentão. Tá? Minha bateria já tá pedindo aqui soporro. Eu vou ver se consigo finalizar pra você. Então, meu almocinho vai ser esse. Eu iria... Eu tava fazendo pra me almoçar hoje, levar amanhã. Mas aí a Débora falou que ela leva comida amanhã, que ela vai levar feijão de corda. O arroz tá quase no ponto. Coloquei um pouquinho de feijãozinho, ó. O feijãozinho que eu tinha aqui. Tô aqui esquentando. Aí eu vou almoçar ele hoje. E... Então, eu vou almoçar isso hoje. E vai sobrar pra me almoçar na quinta-feira. Sexta-feira eu não posso fazer nada. Não quero fazer. Mas é que dá pra me fazer. Porque vai mexer lá dentro no quarto. Vai começar a raspar e tudo. Que eu pedi ele pra fazer esse trabalho. No final de semana. Então, essa semana eu acho que só vou atender uma cliente. Só. E... E vou só ficar com as coisas que eu tenho que resolver aqui no quarto. Acabei de fazer uma compra. Comprei o tapete. Vai chegar no meu irmão. Vou colocar tudo pra chegar lá no meu irmão. Porque tá difícil de chegar aqui. Então... Gente, meu fogão tá tudo respingado. Eu não... Limpei ele aqui. Respingou mais ainda. Ó, gente. Essas colheres também valendo, né? Enquanto eu não compro minhas espátulas. Nesse ano também a colher de pau. Ah, tá guardada ali. Ó. Deixei essa azul aqui mais escura pra salgada. E a outra verde ou azul clarinha, amarela. Pra doce. Olha que lindo, gente. Como é que fica a tonalidade da batata. Tá vendo? Ó. Olha, gente. Batatinha com linguiça. Agora só vou esperar o arroz. Gente, olha só. Decidi levar um bolinho amanhã pro trabalho. A Débora vai comigo amanhã. Aí eu tenho ainda esse restinho de... De coco ralado que tá rolando ali. Fiquei com dó de jogar fora. Vou fazer um bolo aqui, gente. Eu vou usar... Eu ia usar até o fubá mimoso. Mas eu não vou não. Vou usar o flocão. Aí vai ser isso aqui. Com o restinho. Vou fazer um bolo doido, gente. Tem um restinho aqui de fermento. Tomara que dê. Aí tem aqui um pouquinho de... O restinho também de... Panelina de coco. Ó, também já acabo. Vou usar ovos. E tem o soro que sobrou do iogurte que eu fiz. Então vou usar também o soro do que tá ali na geladeira. E farinha de trigo. Flocão com farinha de trigo. Tá bom? E é isso. Assim acaba esse restinho de coisa aqui também. Vamos ver. Vai ser um bolo assim de olho, gente. Eu vou fazer com esse restinho. Acho que não vai ter nada de quantidade não. Tá? Só tô passando pra vocês. Pra não perder essas coisas, eu vou fazer isso. E vou usar a margarina porque eu tô sem óleo e não tô a fim de usar meu azeite. Gente, acho que eu vou fazer o bolo na forma quadrada. Isso vai ser mais fácil de colocar no pote pra levar amanhã. Ó, pra quem me perguntou qual era a marca da minha frigideira e se ela é de ferro, é de ferro sim. Eu comprei no Mercado Livre, tá? E a marca, ó, é panelas, no Mercado Livre tá sim, panelas mineiras, tá? É saúde de ferro. Mas o site é www.fumil.com.br Não dá pra vocês saberem. Mas eu vou deixar o link. Quer dizer, pelo menos eu vou deixar o nome do site, tá? Panelas Mineiras, tá bom? Então é de ferro sim. E acho que é 28. Depois eu vou tentar encontrar o link do Mercado Livre lá nas minhas compras. E deixo anotado também embaixo, né? Pra quem me perguntou, tá bom? Vou usar o soro que tava guardado ali na geladeira. Mas eu não sei se vai ser pouco, mas também já tirei o leite aqui. Já tô untando aqui a forma. E agora eu vou... Depois que eu colocar esse bolo no forno, eu vou passar a bendita roupa. Ó, gente, tudo o restinho. Restinho de farinha de trigo. Tô medindo aqui, tem por volta de 300 gramas. Tem um restinho de... De flocão aqui, mas eu tenho outro fechado ali. Aí eu vou ver quanto que vai dar de flocão. 300? Vou fazer 300 também de flocão. Só mais um pouquinho. Ó, aquele restinho de queijo ralado. É bom que eu tenho que ajeitar as coisas aqui. Ai, gente. Ó, o restinho de coco ralado também. Vou usar esse açúcar... Fit. Vou colocar um copinho e meio desse. Quero um bolinho meio que docinho. Eu vou quebrar aqui dentro os ovos. Vou usar três ovos. Ó, três ovos coloquei. Vamos ver quanto que vai dar aqui. É aquele soro que eu falei pra vocês. Um e meio também. Eu vou bater com esse um e meio. Se eu precisar, eu coloco... É... Coloco mais leite. Eu tenho um restinho de essência de coco aqui. Também vou colocar. Aí mais um lixo. Vou colocar manteiga, porque eu tô sem óleo. Mas seria ótimo se tivesse óleo. Eu gosto de fazer bolo... Tem óleo de coco ali. Gente, vai fazer um ano aquele óleo de coco e eu não uso ele. Meu Deus, eu não gosto de óleo de coco. Peraí. Eu quero um bolo bem... Olha, que petecão. Bem macio, bem fofo. Duas colheronas. Deve ter umas quatro colheres aqui, gente. Esse tantão que eu peguei. Vou dar uma pulsada, gente. Vou dar uma batida. Depois eu misturo os secos, tá? Bati. Agora vamos... Deixa eu levantar vocês mais um pouquinho. Nossa, tá bem mentegado. Agora vamos colocar a nossa farinha. Nossas farinhas. Gente, ficou tão legal ter colocado esse acomodo aqui, esse aparador aqui na cozinha. Deu pra me guardar as coisas ali. Olha que linda tá a nossa massa. Olha. Eu tô achando que vai ficar muito fina ali, viu? Mas eu é que não vou sujar outra forma agora. Tá entendendo? E é bom que fica fininho mesmo. Vai ficar com uma carinha de queijadinha. Ó. Ai, gente. O fermento. Já é pouquinho o fermento. Eu já ia esquecendo. Deixa eu colocar aqui e misturar com a colher mesmo aqui. Ai, graças a Deus. Eu ganhei. Jesus, ó. Vou misturar bem porque o fermento era pouco. E eu não tenho nem bicarbonato aqui pra... Ó. Só sei que quando a minha semana de redu... De... De reeducação alimentar começar... Adios, adios. Essas estripulias. Enquanto esse bolo aço, eu quero ver quanto... Quanto de roupa eu vou... Eu vou... Conseguir passar. Gente. Ó. Agora eu vou levar pro forno. Tá? Pra assar. Gente, vamos ver o nosso bolo. Nossa. Esse bolo tá demorando, hein. Acho que agora assou. Deixa eu ligar aqui. Gente, tá muito calor. Ai, ficou. Já tá no ponto. Pegar essa faca aqui suja de manteiga mesmo. Já. Já chegou. Já vou desligar aqui o forno. Nossa, demorou bastante. Mas bolo de milho, essas coisas, sempre demora mais, né. Ficou bem baixinho, gente. Ó. Mas eu não me importei. Porque... Tá ótimo. Vai ficar que nem queijadinho. Eu vou deixar esfriar agora. Engraçado que eu tô... Engraçado que eu tô assistindo ali o vídeo da Ju. E ela também tá fazendo bolo de fubá. O nosso aqui no caso é flocão, né. Gente, vou deixar esfriar, tá. E talvez eu só corte ele amanhã. De manhã. Tá muito quente, pessoal. Muito quente. Mas o bolinho já tá assado. Gente, ó que eu inventei de fazer. Vai dar 11 horas da noite, gente. Olha quantos vidros. Eu deixei aqui na panelona, ó. Com água. Pra ver se na quarta-feira... Eu vou lavar tudo. Ó. Tá vendo? Pra sair mais fácil. Gente, olha quantos vidros. São 11 horas. Eu tô... Vou fazer um chá de gengibre agora. Já passei algumas peças de roupa. E... Aqui, ó. Já tinha feito outro chá. Aquele chá de limão. De menta, né. Tá até aqui o negocinho. Mas agora eu vou fazer um pedaço desse gengibre aqui. E... Passei roupa. Já guardei algumas. Já comecei a preparar a bolsa. De trabalho de amanhã. Já separei as comidas aqui. Preparei a marmita. E agora é isso. Vou fazer esse chá de gengibre. Lavar ali o rosto. Jogar uma água aqui no rosto. Porque, gente, eu tô muito acalorada. E vou dormir. Jogar uma água aqui no rosto. I'm wide awake and I, I'm breaking into, I can't make it